Vai começar a jornada Pokémon, sim, no GTA V, o Trevor Ash, bora, vem Pikachu, mas é um lerdo mesmo, corre véi, o Trevor tá no estilo, ó o bonezinho do Ash, opa, avistei, olha só, que delícia, bora capturar, vai Trevor, Pokébola maluco, bora deixar ela bem mansa, vai, olha isso galera, vai cara, vai, que isso mano, que safadeza é essa véi, que isso, olha o Michael, O combate Pokémon, Trevor contra Michael, e aí Michael, quem você joga, quem? Olha lá galera, vai sogra, olha a Pokébola, isso, vai começar o combate maluco, Pokémon sogra, é lenta e gorda, Pikachu, ataca véi, deixa um oco, Aê, o Pikachu não tem limite véi, aê Trevor, o negócio é insano cara, bora, bora É o Biladomon, quietinho aê, vai Pikachu, abre o cofre, bora mano, bora mano, o Trevor e o Pikachu no mundo do crime, sim véi, vem Pikachu, vamos mano, é agora, mais um assalto, olha a cara do Trevor, passa a grana parceiro, vai, aê, capturado, bora fazer o arrastão, O Trevor e o Pikachu cometem crime, sim, ninguém para eles, nossa véi, chocão, vai Ash, captura, beleza, se prepare, mais um combate, vai começar, Lester, quem você joga, quem mano, mano, bora Trevor, vai Snorlax, Olha o tamanho da teta, meu Deus, tá atacando véi, sai, peraí, peraí, peraí então, Snorlax, toda a força, vai, logo um peidão, peido tal, ele te matou na hora, aê Trevor, valeu Lester, jogou bem, mas, levou um oco do Snorlax, vejam só, vejam só, um macho, fala Pokédex, Esse pokémon é do tipo urso, ele adora pica-pica, vai Pokébola, é nosso, Quem é este pokémon? Pokébola, come, aê, não tem limite, vem Pikachu, mano, segue, pô, meu pelo amor, é hora de tocar o terror, E aí mano, quem você joga? Quem? Vamos ver, um porco véi, bicho piruleta, eu escolho você, vai vendo, vai vendo, o combate vai ser louco, Tira as caras, tira as caras e pula, vai bicho, bicho piruleta, que isso vela, errou, cuzão gostoso, isso, levanta, levanta a piruleta, bora mano, Ih mano, o porco tá puto, vai atacar, levanta as caras, véi, olha lá, olha lá, ai meu Deus do céu, o piruleta levou um oco, levou um oco do porco, Ah, véi, pô piruleta, só observando o guardinha, ó, é hora do ataque, vai Jair, se eu escolho você, Nossa, essa foi a minha jornada pokémon pelo GTA, sim cara, e a zoeira não tem limite, falou, Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau